Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Peter e hoje vou mostrar para vocês dois bebês que vocês ainda não conhecem. Na verdade, essa daqui vocês já conhecem, mas como ela está tão diferente, eu acho que vocês nem vão lembrar dela. Bom galera, essa daqui é a bebê Meu Fantoche Encantado. Foi um presente de Natal, eu já mostrei ela aqui no meu canal, até mostrei as historinhas e musiquinhas que ela canta, só que ela vinha com um vestido de festa rosa. E eu acho que um vestido de festa é só para usar na festa, né? Então eu coloquei essa roupinha nela, que eu achei que ficou uma gracinha. Olha só os sapatinhos, gente. É muito fofinha essa roupa. Senta aqui. Eu ainda não contei que o nome dela é Stella, né gente? Eu escolhi o nome Stella para combinar com o meu urso Snow, que é a melhor amiga do Snow, é a Stella. Então eu achei esse nome super fofo. E essa daqui é a minha bebê Stella, né, Teté? Gente, eu adoro pôr apelido em tudo. Então essa é a minha bebê Stella. Ela é muito risonha, muito fofa. Eu já fiz um vídeo com ela aqui, então vocês já sabem o que ela fala, o que ela canta. Então esse vídeo eu não vou fazer ela cantar, pelo menos não por enquanto. A Stella tem um pouco de problema de ficar sentadinha, quietinha. Né, bebê? Fica aqui sentada. Bom, eu acho que ela não vai ficar. Stella, ficou. Pronto, ficou. Vamos ver por quanto tempo. O vídeo mesmo, como vocês viram aqui no título, é para ensinar como fazer uma chupeta super fácil para um bebê menos de boca aberta. Esse daqui é o meu bebê Augusto. Muita gente não conhece ele, muita gente pensa que eu só tenho bebê reborn. Gente, não. Eu tenho outras bonecas também. E eu amo todas elas. Não precisa ser bebê reborn para ser divertido, não precisa ser bebê reborn para a brincadeira ser real. Basta você brincar com vontade e se divertir bastante. Então esse daqui é o meu bebê Ninos. Ele é um menino, sim. Eu escolhi que ele fosse um menino. Até porque eu acho que essa carinha dele é de um menino resmungão. É de um menino que gosta de fazer uma birra de vez em quando. O nome dele é Augusto. Eu tenho ele há bastante tempo. E eu gosto muito. Como vocês viram, o Augusto está segurando uma chupeta que é a que eu já fiz para ele. Né, Augustão? Olha só. O bico da chupeta, como vocês podem ver, é bem pequenininho. E agora eu vou mostrar como fazer esse bico ficar desse tamaninho, gente. Que cabe certinho na boca do Augusto. Solta aqui, bebê. Vamos mostrar para o pessoal. Olha só. Eu consigo encaixar assim na boca do Augusto. E fica, ó. De vez em quando ele cospe a chupeta. Eu cospei Augusto para mostrar para o pessoal. Ó, viu? De vez em quando ele cospe a chupeta. Mas encaixa certinho aqui na boca dele. Para fazer essa chupeta, não precisa de cola quente. Não precisa de imã. Precisa só de uma tesoura e de uma chupeta. E é claro que vocês não vão mexer em tesoura antes de pedir ajuda para o papai e para a mamãe, né? É muito importante. Não mexa com a tesoura porque é perigoso, tá? Mostre esse vídeo para o papai e para a mamãe. E peça ajuda para customizar a chupeta para caber na boca da bebê Ninos. Pronto. Agora que eu já falei para vocês todas as explicações. Vou mostrar como colocar a chupeta da bebê Ninos desse jeitinho. Para que caiba na boca do Augustão assim, né? Augustão, senta aqui com a irmã. Deita aqui no colo da irmã. Porque o Augusto não tem jeito. Ele não para sentado. Só se ele ficar encostado. Então, já como não tem jeito de ficar encostado. Deita aqui no colo da irmã. Pronto. Quer ficar com a chupeta? Fica aí, então. Pronto. Ficou com a chupeta. Gente, eu vou mostrar agora. Eu vou primeiro escolher a chupeta aqui. Vou escolher uma chupeta. Para mostrar para vocês. Eu tenho aqui essa sacola cheia de chupetas. Vou escolher uma rosa. Porque eu já fiz isso para o Augusto. E agora eu vou fazer a chupeta para a Estela. Então, eu vou escolher essa rosa aqui. É uma chupeta de bebê de 0 a 4 meses. Eu acho. Pelo menos era isso. Não, é de 2 a 4 meses. É uma chupeta bem pequenininha. Ela já é pequena. E o bico, como vocês podem ver, é pequeno. Mas ainda assim é grande para a boca desses bebês de boca aberta. Então, para cortar a chupeta sem estragar essa parte da bolinha aqui. É só você tirar a parte de trás da chupeta. Desse jeito. Ela sai bem fácil. Mas é importante que você peça ajuda dos seus pais. E aí, você puxa assim, ó. A borrachinha para dentro. Ela está assim para fora. Você vai puxar ela para dentro. Para ela ficar assim. Aí, você vai cortar o excesso. Vou cortar aqui com a tesoura o excesso. Desse jeito. Pronto. Já cortei. E ela vai ficar bem pequenininha. Essa parte aqui você não vai utilizar, tá? Ela vai ficar bem pequenininha. Desse jeito. Daí, agora, você vai encaixar a parte que sobrou dentro da chupeta. Naquela parte branca que você já desencaixou. Puxando. Vai colocar assim. Não precisa colocar cola. Mas se você achar que ela vai ficar caindo, então pode colocar. Mas no meu caso aqui, eu nunca coloco. E ela não fica caindo, essa borrachinha. Já está pronta, gente. Olha que fácil que foi. A chupeta fica assim. Bem pequenininha. Bem bonitinha. E não fica, tipo, nem com imã. Nem com cola. Ela fica só assim. Já na boca do bebê. Augusto, agora dá uma licencinha aqui para a irmã. Colocar a chupeta na boca. Vamos ver se o Augusto vai ficar, gente. Ele fica de vez em quando. Porque a cabeça dele é pesada. Já soltou a chupeta. Olha só, ficou, gente. Ele está meio que olhando para baixo. Mas ele ficou sentadinho, pelo menos. Agora vamos colocar a chupeta na Estela. Será que vai caber na sua boca, bebê? Eu nem fiz o teste se caberia na boca dela. Mas eu acho que vai caber sim. Olha só, gente. Tcharam! Agora a Estela também tem chupeta. E combinou com a roupinha dela. Olha que bonitinha a chupeta da Estela, gente. Muito bonitinha, né, gente? E muito fácil de fazer. Então, se você quiser fazer uma chupeta assim, customizada para os seus bebês meninos, é só assistir esse vídeo. E pedir ajuda para os seus pais. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos com os bebês Estela e Augusto, clique em curtir e escreva aqui embaixo um comentário. Se você for novo aqui no meu canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! E aí, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas, canecas, almofadas, um produto mais lindo do que o outro e tudo com muita qualidade e preços ótimos. Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou e me manda no e-mail canal.peter.toys Arroba gmail.com Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal. Corre lá no site playpad.com.br Barra Peter Toys Tchau! Tchau!